Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje o que que eu trago aqui para vocês? Bem, vai ser uma dicasinha bem rápida, eu estou aqui com o Sony Vegas, eu uso o Pro 12 para editar os meus vídeos, tanto para esse canal como para o meu segundo canal, vocês vão estar vendo aí no iCard. E, bem, há um tempo atrás eu tive dificuldades para fazer esse tipo de edição, por causa que eu sempre esqueci algum arquivo e ele ficava de fora. Aí eu acabava tendo que cortar algumas coisas para não ter que fazer um esquema aqui, de selecionar tudo com Ctrl A e arrastar um por um, até que eu pudesse encaixar o meu vídeo aqui na parte de cima como vocês estão vendo. Então eu fazia geralmente isso, arrastava um por um, demorava aí mais ou menos uma meia hora só para arrastar todos os arquivos para fazer esse tipo de edição, né, de um vídeo no qual eu esquecia de colocar ele. E mexendo aqui nas ferramentas eu acabei encontrando aqui um atalho, né, que é o Auto Ripple, que ajuda bastante, né, à medida que a gente seleciona ele, é o de vocês vão vir, acredito que com esse daqui, ó, que é o primeiro, onde se vocês forem arrastar, vocês arrastariam toda a linha, né, todos esses vídeos você arrastaria ele todo de uma vez. O que ajudaria muito, né, na hora de você encaixar aqui o seu vídeo e o seu áudio. Mas o que acontece é que perceberam que ele só moveu a linha de, a linha na qual a gente arrastou e essas outras aqui a gente teria que fazer a mesma coisa. Então para não acontecer isso, a gente seleciona aqui no Auto Ripple e a gente seleciona aqui All Trackers, Makers and Regions, todos os tracks, todas as marcações e também as regiões. À medida que a gente seleciona ele, a gente pode arrastar aqui, ó, opa, só que não esse, opa, peraí. Bem, eu vou acabar arrastando ele, então eu vou desabilitar aqui a marcação, vou puxar ela desse lado, é porque como eu selecionei todas as regiões aonde fica o vídeo, ele vai acabar arrastando tudo. Então, ó, perceba que na parte aqui eu posso arrastar todas de uma vez. Eu posso colocar um, eu posso, peraí, vamos dar um CTRL Z aqui, aonde eu posso desabilitar, eu colocaria de volta o vídeo aqui onde eu quero, aonde eu quero que ele fique, e aí habilitando ele novamente eu posso arrastar todo o vídeo aqui para a esquerda. Então eu poderia colocar ele aqui no meio sem grandes dificuldades. É, eu ainda estou aprendendo ainda a mexer nessa ferramenta, mas como vocês podem ver já é bem útil, já ajuda bastante. E eu espero ter passado aí uma dica bem legal para vocês. Então, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu e fui, até o próximo vídeo. E aí